Por volta das duas e meia da tarde desta quarta-feira, um atropelamento foi registrado na rua Chavantes, ao lado da delegacia. O condutor desta EcoSport estava estacionando e não viu uma senhora atravessando a rua. Aldar Ré acabou atropelando a senhora, de 65 anos, que sofreu algumas escoriações. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à UPA.